Num país como o nosso, em que a delação acabou virando um instrumento para malandros, proxenetas, gente para ganhar dinheiro, ameaças, coações. Eu digo, olha, eu sei o que o Miguel fez e blá, blá, blá. E eu chego lá no Miguel, se eu vou te delatar, me paga tanto. Entendeu? Isso aconteceu. Isso e outras coisas que aconteceram. O Ministério Público, por exemplo, dizer para um advogado muito famoso, para o qual eu advoguei, inclusive, que diz o seguinte, eu não quero esse advogado na delação, porque eu não faço nenhum acordo com ele. E o Ministério Público indicava os advogados que queria. Veja só onde nós chegamos. Isso aconteceu no Brasil há pouco tempo. Lênio, eu vou começar aqui o nosso papo pedindo para o Guilherme colocar um trecho de uma entrevista que o Flávio Dino deu, em que ele fala sobre delação premiada. A gente vai usar esse trecho para usar como um mote para a gente comentar. Coloca aí, por favor, Gui. Um objeto ou um construto cultural, uma faca. Uma faca pode servir para você fazer um churrasco, que é bom, eu gosto, e a faca pode servir para cometer um crime. Então, o mesmo objeto pode ser para o bem, pode ser para o mal, depende de como você utiliza. Então, é o caso da delação premiada. Você pode usar corretamente, como nós estamos usando, com os cuidados técnicos, não há coação, não há chantagem a respeito ao direito de defesa e há prova de corroboração. Ou seja, ele disse, pegamos um táxi. A polícia vai lá e verifica que, de fato, ele pegou o táxi e aí produz a prova autônoma, documental, de que ele pegou o táxi. Então, é muito diferente. Essa simetria, essa metáfora que fiz em relação à faca ou qualquer outro objeto dessa natureza, do machado, serve exatamente para compreender que a delação é positiva quando ela é bem feita, cuidadosa nos termos da lei e, às vezes, ela foi usada indevidamente. Essa é a diferença muito profunda entre o cumprimento da lei que nós orientamos em relação às polícias e o que houve em outros momentos da vida brasileira. Opa, desculpe. O Leino tá falando isso porque o Dallagnol e o Moro tentaram tirar uma onda, né? Ah, tá vendo? Delação premiada agora vale. Se referindo à delação do Elcio Queiroz, que fez uma delação premiada acusando o Rony Lessa de ser o autor dos disparos contra Marielle Franco. E aí, eles tentaram tirar essa casquinha. Ah, tá vendo? Agora vale a delação. E aí, o Dino tá explicando que a delação não vale. A maneira como eles fizeram foi equivocada. Como é que você vê essa fala do Dino aí? Não, o Dino tá matando a pau. O Dallagnol e o Moro vão aprender o que é delação o dia que eles forem presos e tiverem que delatar pra salvar parte da pele. Aí, Dallagnol vai aprender o que é delação premiada bem feita com o devido processo legal, etc. Coisa que ele nunca fez. Então, ele só vai aprender isso empiricamente. Porque, primeiro, ele tem má vontade. Ele diz coisas sem nenhum sentido, né? E ele vai ter que aprender, né? Assim que, por exemplo, um bom modo pra ele aprender é quando ele for processado por aquelas coisas do acordo e do modo como funciona. Ele foi conduzido e prejudicado a soberania nacional e a indústria nacional e a Petrobras. Uma vez, isso está dentro da operação Spoofing e outros, ele, uma vez contra a parede, ele vai pedir, por favor, eu quero delatar. Aí, finalmente, ele saberá o que é uma delação premiada feita nos moldes da lei. Coisa que ele e seus companheiros e o Moro nunca fizeram. Eles prendiam pra delatar. O que está se fazendo agora é seguindo o protocolo. Muito simples. O Dino explicou muito bem, digamos, no jargão popular, Dino matou a pau. Pelo, sobre a delação ainda, você acha que é preciso alguma regulamentação maior no Congresso Nacional? Ou você acha que apenas a jurisprudência já está resolvendo isso? Não, olha só, nós temos, eu sou autor, foi boa a sua pergunta porque caiu exatamente no meu quintal. Eu sou autor, eu represento o Partido dos Trabalhadores numa ação que está no Supremo Tribunal, que é uma DPF, no qual nós pedimos que o Supremo Tribunal fixe em nove hipóteses de delação o modo correto de se fazer delações. Por exemplo, não pode ter delação paga, não pode ter delação quando é feita sob coação, etc. Nós temos nove itens que está no Supremo Tribunal aguardando o despacho. Eu e os advogados dessa ação são Lênio Streck, André Caran Trindade, Fabiano Silva e o nosso presidente dos Correios, na época assinou isso, antes dele ser presidente dos Correios, e o Marco Aurélio de Carvalho. Nós fizemos essa ação justamente para responder essa grande questão que está se colocando hoje e que nós já adivinhávamos, por tudo que nós conhecemos, nós fizemos uma ampla pesquisa. Digamos assim, Miguel, todas as formas de delação possíveis e imagináveis, nós filtramos elas e vimos onde estavam os erros. E, a partir disso, apontando os erros, pedimos para o Supremo fixar as bases para que se façam delações corretas. Ela é uma ação que não tem cliente, digamos assim. Não tem João, Pedro, Paulo, Réu, em face disso. Não, é uma DPF que cuida de toda a sociedade, qualquer pessoa, inclusive Dallagnol, quando precisar, pode se beneficiar desta fixação de diretrizes para a delação premiada. Quer dizer, de modo que esta é uma matéria que é muito importante e que, casualmente, nós não nem combinamos isso, eu posso lhe dizer que está dentro exatamente da minha alçada e daquilo que a gente pesquisou e que, veja como é importante, todo esse assunto volta à tona agora com os acordos de leniência e tudo isso, ou seja, a Lava Jato continua na ordem do dia, de algum modo ou de outro. Não é só uma pergunta técnica, desculpe a ignorância, você falou a sigla DPF. A DPF, a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Por exemplo, existem centenas delas, uma delas é da liberdade de imprensa, aquela do Calabouca já morreu, que a Carmen Lúcia falou, né? Essa é uma, quando existe uma lei que, mal aplicada ou até bem aplicada, ela provoca lesões aos direitos fundamentais de um conjunto de pessoas, no caso, a lei de imprensa antiga, ela causava lesões. Então, o que o Supremo fez? Disse, olha, esses tais e tais artigos são inconstitucionais, e, portanto, esses aqui não. E o que está se pedindo na DPF é que o Supremo especifique, em interpretação conforme, quais são os modos de se fazer delação, e que, com isso, não afete direitos fundamentais das pessoas, nem dos delatores e nem dos delatados. Eleni, uma coisa que a gente percebe, que a delação, como ela foi implementada no Brasil, de forma muito pouco cuidadosa, e ela, sendo aplicada na política, aí eu queria a sua opinião, porque me parece, queria a sua opinião, não entendo muita coisa disso, mas que, no caso da política, o universo da política é particularmente perigoso para você usar o Instituto da Delação Premiada, porque é um universo feito de lealdades e traições, é do próprio universo da política. Você é leal, enquanto você é partidário daquele grupo. Você não é mais, você não é tão mais leal assim. Enfim, é um jogo de lealdade e traições que faz parte da natureza da política. Agora, quando você criminaliza isso, ou quando você força a pessoa, ou você premia a pessoa por sua deslealdade, você mexe com a política e você destrói a política. Nesse debate, vocês pensaram nisso também? Sim, claro. Esse é todo o cuidado que nós tivemos. O que a gente está fazendo nessa ação é limpando a área, tirando todos os aspectos do uso da delação como instrumento de vingança, como instrumento de traições, entendeu? Tudo isso foi longamente estudado para que ficasse, digamos, se a nossa ação for julgada procedente, você tenha certeza que essa sua preocupação não mais é necessária, porque exatamente pensando nos efeitos colaterais num país como o nosso, em que a delação acabou virando um instrumento para malandros, proxenetas, gente para ganhar dinheiro, ameaças, coações, eu digo, olha, eu sei o que o Miguel fez e blá, 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 aí eu chego lá no Miguel, se eu vou te delatar, me paga tanto, entendeu? Isso aconteceu, isso e outras coisas que aconteceram. O Ministério Público, por exemplo, dizer para um advogado muito famoso, para o qual eu advoguei, inclusive, que diz o seguinte, eu não quero esse advogado na delação, porque eu não faço nenhum acordo com ele. E o Ministério Público indicava os advogados que queria. Veja só onde nós chegamos. Isso aconteceu no Brasil há pouco tempo. Nossa memória tem que ser avivada a cada momento. Eu diria, sim, que os jornalistas brasileiros e a comunidade jurídica, também a política, tinha que contratar um estagiário, cada um, isso é uma metáfora, que a cada uma hora ele puxasse o casaco da gente e dizer, lembras-te do horror que fizeram na Lava Jato. Isso é que nem aqueles comandantes romanos, quando ganhavam as batalhas e botavam aquele troço na cabeça e saíam, e as pessoas gritavam, ave, César, ave, comandante, etc. E na biga, puxada por aqueles fogosos cavalos, tinha um fâmulo que a cada 500 jardas, isso é verdadeiro, puxava a manta e dizia, não te empolga, lembras-te que és mortal. Quando a Raquel Dodd assumiu a Procuradoria Geral, eu escrevi um texto dizendo, contrate um estagiário a cada meia hora, na época eu disse a cada meia hora, eu vou deixar por uma hora hoje, a cada meia hora o estagiário disse assim, doutora, não te esqueças da Constituição. Não deu certo, mas eu sugiri. Música 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 Obrigado.